Calma aí galera, calma aí que eu vou falar com vocês Aê, quem viu no último episódio Galera, mano, morri Morri, morri, perdi tudo Tô quase sem nada, consegui refazer alguns Itens aqui, mas pouca coisa, mano Pouca coisa, vocês viram lá, galera, que Morri, morri de uma maneira burra, tá Mas, enfim, né, pessoal Acho que foi uma pessoa que comentou que queria Que a série continuasse, né, então Vou atender o pedido dessa pessoa, e eu também fiquei mais Animado com a série, porque, afinal, não trago Muitas séries aqui no canal, né, então decidi Voltar com a série, beleza, pessoal? Então, se você quer Mais episódios dessa minissérie, né, mano Deixe seu like, comenta aí embaixo Também se você curte a minissérie, se você quer mais episódios Tá? A nossa vaquinha Benedita aí Olha como ela é bonitinha, mano, olha quanta comida Ela me forneceu aqui, ó, muito obrigado Benedita, muito obrigado, comenta aí, galera Benedita linda, tá, mano, olha como ela é bonitinha A florzinha pra ela aí que eu deixei aí, que ela é muito bonita Enfim, galera, o que acontece, mano Como vocês vão ver, eu tô pobre, mano, tô só Só o pó, mano, não tenho Nada, então o que eu quero fazer, mano, eu quero Voltar a ficar riquinho, né, mano Eu quero voltar a ter dinheiro, dinheiro, dinheiro Então o que a gente vai fazer? Vamos voltar Pra Bendita da Caverna, né, mano Eu consegui encontrar Esmeralda, mas eu quis pegar Só com a presença de vocês, tá, pessoal? Então vamos Pegar aqui, mano, olha É bem aqui que eu achei, mano, tá aqui Galera, olha Porque a gente precisa dessa Esmeralda pra trocar com o nosso Amiguinho Village, né, o Esqueci o nome dele, cara A gente tinha um amigo Village Na nossa série Survival antiga, né Que susto Que susto o barulho do Minecraft de caverna Do nada ali, mano, me deu um medo Vamos fazer o seguinte, galera Pra gente ficar forte, o que a gente precisa fazer? Cavar buraco Meu Deus, mano O joguinho não tá colaborando comigo hoje, não, galera Sinto que estou sendo ameaçado de morte pelo Minecraft, mano Sinto que estou sendo Caraca, mano Lembrando, tá, pessoal? Que no primeiro episódio eu deixei o link do mapa Então, caso vocês queiram o link Vai deixar eu falar? Então Caso vocês queiram o link do mapa, mano Eu vou estar deixando... Deixei No primeiro episodinho de Nossa série aí, tá, pessoal? Então, passa lá Pegou até com as visualizações boas Agradeço demais aí Quem assiste os vídeos até o final Eu sei que tem um... Uma minoria do pessoal que assiste os vídeos até o final, mano E, cara, vocês... Não tem noção o quanto vocês me ajudam, velho Vocês ajudam demais o Joãozinho, mano O incentivo que vocês me dão é assistir o vídeo até o final, mano Tem gente que... Às vezes comentam a parte do vídeo que aconteceu lá no finalzinho, mano Eu fico bem feliz porque eu sei que essa pessoa assistiu o vídeo até o final Mas é isso Mas quem vem aqui no canal, deixa um like É inscrito, já ajuda demais, mano Eu agradeço demais a você aí que tá... Acompanhando os vídeos aqui do canal Beleza, pessoal? Enfim, vamos tentar voltar a ser fortinho, né? Tamo com sete... É... Irons, já? Vamos tentar recuperar também os minérios que a gente tinha, gente Tinha uns minérios da hora, né? Alguns itens que a gente tinha pegado na... Na pirâmide, mano A gente perdeu alguns itens que a gente tinha na pirâmide, né, mano Infelizmente, velho Foi muita burrice minha Minérios aqui Vamos tentar ficar forte de novo Aí o que eu quero fazer no próximo episódio Já ir pra aquela outra ilha lá Ih, eu não fiz Ir naquela outra ilha, mano Aquela outra ilha... Ih, a parte de neve, galera Olha que legal Chegamos na neve Da hora Nossa ilha já tá ficando toda esburacada, né, galera? Opa Minériozinho aqui que a gente gosta Que é um myron, né? Agora é só jogar direito Não é ser um animal como geralmente eu sou E não morrer de novo, né, galera? Que susto Na hora que eu falo Esse jogo tá... Mano, não tenho certeza que não tá no difícil, não, mano Meu Deus, aí tá no médio, mano Não é possível aí Olha isso Quanto mob aqui no bagulho Que legal, galera Deixa ele explodir, mano Que legal, galera Aqui tem... Como é que fala o nome, cara? É Obsidian, cara Vai ajudar demais pra quando a gente quiser ir pro Nether Porque se eu não me engano O Nether também é nesse mesmo esquema aqui, pessoal De um mundo cúbico, tá? Então... Enfim Então o Nether vai ser desse mesmo jeito aqui, tá, pessoal? Então se vocês quiserem que eu vá pro Nether Quiserem que eu zere o jogo Porque se eu não me engano Até o The End também é desse jeito, tá, pessoal? Cúbicozinho Então se vocês quiserem Espero que vocês comentem embaixo, tá, pessoal? Então que eu leio todos os comentários Pegar esses carvõezinhos aqui Porque eu sempre tô precisando de carvão, mano Principalmente pra fazer tochinhas Essas coisas A gente tava fazendo uma coisa muito interessante Antes de cair O que a gente tava fazendo? Ah, era Aqui provavelmente vai ter item aqui, ó Mais uma dungeonzinho Era bom aqui, hein? Galera Vamos subir nessa água logo Tem lápis azul ali, ó Boa A gente perdeu o lápis azul ali Pelo menos aqui a gente pode recuperar alguns Pegar alguns aqui, ó Essa só é uma A chunk de um Mas não tem nada, não Ih, caramba É de grande ajuda Isso, animal Bate com a espada Nossa, olha a cavernona, galera A gente tá quase em cima do nosso village, mano Nosso amigo village Porque eu tô escutando ele a todo momento aqui, cara Será que tem uma dungeonzinha aqui, hein, galera? Tamo com 25 iron já, mano E ainda tem mais pra coletar aqui, cara Eu queria achar novamente, galera Esmeralda, cara Que a gente deve ter perdido umas três esmeraldas, mano Naquela hora Boa Ih, que é boa na hora Beleza, galera Já consegui aqui Três iron Já dá pra fazer A nossa picaretinha Ah, já tinha iron no inventário, mano O cara é uma burra, velho Mas consegui muito iron, hein, galera Dá pra fazer nosso iron já Aí próximo episódio A gente já vai lá Naquele outro mapa Porque eu tô devendo ir naquele Naquele outro planeta Há um tempão já E não tô indo, mano Já deve tá morfando os itens Que ter lá já Eu tô escutando, galera Barulho de morcego Mas eu acho que já é no Nos locais já explorados Pela gente, né Senti falta de um dima Aqui nessas ilhas, hein Deixa eu ver se a gente consegue chegar Na nossa base Ah Cogumelo Dá pra fazer comida com esse bagulho Que legal, mano Bonitinho o lugar Cês tão ouvindo, galera Nossa vaquinha? A Benedito Cês tão ouvindo, ela? Dá arrepio Só de vir aqui, mano Cês tão ligado Por quê, né? É A extração de recursos aqui, né É bem limitada Pra gente tá num Praticamente em apenas uma chunk Era aqui que eu tava vindo Era, galera A gente não pode abonar Nossa fornalha, não Porque Nossa fornalha tem muito minério, cara Vou fazer já um peitoral aqui, galera E uma carçola Tirar isso aqui Aí, ó Tamo começando a ficar forte de novo Começando Tá querendo ficar Ainda não tamo Tá querendo ficar forte Forte Tá querendo ficar forte Vamos aproveitar E tá de noite, né Eu posso levar uma porrada aqui Mas vamos ver se tem algo de interessante aqui O que é aquilo ali Ah, não tem o Optifine, né, mano Eu tô toda hora clicando C pra dar zoom E eu esqueci que eu não tenho Optifine Mas enfim Não tem nada aqui de interessante Deixa eu deixar até uma tocha aqui Vamos só cavar nessa região Porque talvez eu Possa ter item aqui Em vez de Construções e Esse tipo de coisa, né Olha o ourinho, mano A gente tá Voltando a recuperar Nossas minérias, hein, galera Muito bem, mano Ai, que medo, mano Eu vim aqui, galerinha No último vídeo Acho que eu morri Antes de conseguir vir aqui Não foi? E eu tenho 10 mortes ali, mano Na hora que eu morri, mano Eu deixei o jogo aberto Tá bom que eu tive que fazer Uma coisa às pressas Eu acho que eu fiquei morrendo Eu não sei Ai, que susto Olha o esqueletinho O esqueletinho não Mostrei que salvou nós, velho Boa, recuperamos nosso arquinho aí, ó Tá só o pó, bichinho Mas recuperamos Perdi minha fornalha Olha o que eu achei, mano Nem ferrando, velho Nossa Duas dimas já Galera, agora nós tem 3, mano Dá fazer uma picareta Nós tem um no baú Que graças a Deus eu guardei Antes de morrer Então nós não perdeu E agora eu achei 2 Eu vou até cavocar um pouquinho aqui Pra ver se Por acaso aparece outro, né Pode ser que tenha outro aqui escondido A gente tá aqui com eles aqui, ó Que bom, mano Aí agora sim, hein, galera Aí sim a gente tá conseguindo Ficar mais forte agora Só que eu ainda perdi minha fornalha, né Eu tenho que procurar a fornalha Porque eu deixei muito ferro lá Muito iron Nossa Galera, onde é que tá essa fornalha, mano Aqui, mano Aqui, mano Nossa Não vai servir de muita coisa não Porque a gente vai ter um de iron, né Fazer picareta Um machadinho E uma... Eu não fiz isso não, velho Que animal, cara Nossa, mano O cara é muito burro É, galera Conseguimos recuperar muita coisa Conseguimos Dima Que é muito bom Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra casa Cavando pra cima Aí no meio do caminho A gente pode achar alguma coisa De especial De especial Olha Eu falei que era uma boa ideia Cavar pra cima Aí, ó Mais iron também Mais lápis azul Toda vez que eu acho lápis azul Eu fico bem, tipo Bem gelado Porque eu penso que é diamante Porque o bendito é azul também Nossa house Nossa casinha da felicidade Vai, cadê nossa casinha da felicidade? Eu vou deixar uma abertura, mano Pra gente poder vir pra cá, cara Olha, a gente tá literalmente De frente a nossa casa Então vamos deixar uma abertura aqui, mano Enfim, galera Olha só o que a gente já pode fazer aqui, mano Olha Antes disso Deixa eu guardar uns itens Que a gente conseguiu Pedra pra desgraça, mano Esmeralda Isso aqui também eu vou guardar Vou guardar Vou guardar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Vamos fazer a nossa picareta, mano Já dá pra ir pro Nether, mano No próximo episódio Olha aí, galera Nossa picaretinha de diamante, mano Sabe o que a gente vai fazer, galera No próximo episódio? Explorar aquilo ali, mano Próximo EP, mano Nós explora 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 aquilo ali, mano Porque aquilo ali vai ser de grande ajuda Pra nós Porque eu tenho certeza Que vai ter muito minério lá Antes de terminar o vídeo Vamos finalizar o nosso O Iron Falta uma botinha Ih, caramba Eu ia fazer um Quase fiz um money cart, mano Conseguimos alguns minérios Vamos deixar ação Mais esses aqui Esse aqui também Ver se não tem mais nada aqui Passar também Ah, não tem nada A gente tem quantos aqui? A gente tem 14 Mais 9 É, tá de boa Tá de boa Uns 23 minérios Tá muito bom Mas é isso, galera A gente tá A gente, depois de uma morte Muito trágica A gente voltou aqui Na nossa série Minecraft Mundo cúbico Tá, galera Olha, mano Sabe o que dá pra gente fazer Depois de ali, mano Voltar Pra aquela Pra aquele mapa ali Porque eu vi ali Que ali também tem aqueles mapas Que fica Embaixo Ali também tem Então a gente tem que Explorar Isso também, tá Então Depois de ali A gente vai ali Aí Quer dizer Eu não sei, galera Eu não sei se eu vou ali primeiro Depois faço um portal Com o Nether E vou pro Nether Ou eu vou ali primeiro Depois vou ali E depois faço o portal Vocês comentem embaixo Se alguém assistiu até aqui Comenta aí embaixo Tá, pessoal Lembrando que eu curto demais Os comentários de vocês Então se vocês Quiserem comentar alguma coisa Que tenha relação com a série Ou relação aqui com o canal Uma dica Alguma coisa Comenta aí, tá, pessoal Porque eu gosto demais Do comentário de vocês Tô trazendo aqui Vários conteúdos Na Minecraft Java Como muitos de vocês Me pediam há muito tempo Então tô trazendo conteúdos Pra vocês, tá, pessoal Lembrando Se você gostou desse vídeo E quiser mais vídeos De Minecraft Mundo Cúbico Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Passa no meu Instagram E no meu Twitter Que vai estar na descrição Se você puder me seguir Eu agradeço bastante Beleza, pessoal? Então é isso Até a próxima Valeu Falou